Os parentes da ex dele, que estão aí perto também, os familiares ali, sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe, aqui estão os parentes, nosso irmão do Atenci, o pastor Saino está ali conosco, o irmão do nosso irmão aqui também, e uma alegria receber vocês neste momento. Obrigado. Queridos, o ato que nós vamos realizar agora, ele é simbólico, mas ele é real, é reunido. É a igreja do Senhor reunida aqui nesta manhã, ela testemunha aquilo que nós professamos, aquilo que nós preparamos diante do nosso Deus. E o nosso Deus é o Senhor da família, no discurso das gerações, assim que ele fez e faz, desde que chamou Abraão para que formasse, através dele e da sua família, o povo que seria depois chamado o povo de Israel, o povo do Senhor, o nosso protótipo de igreja, a igreja do Senhor do deserto, o Moisés, e outros tantos nomes que nós vamos aprendendo ao longo da palavra de Deus. Mas tudo isso vem nisso, quando aquele homem ouve do Senhor, que Deus seria o Deus dele e o Deus da sua descendência. Depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, diante de muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, ele faz uma grande pregação, isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 2, dizendo para todo o israelita que o cumprimento da promessa chegou em Cristo Jesus, e que ali, aqueles que estavam ouvindo poderiam só chegar a Cristo e se tornar um discípulo do Senhor. E Pedro, em Atos 2, a partir do versículo 37, ele diz, essa promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos aqueles que virem a crer na palavra do Senhor. Nós somos uma denominação que muitas vezes obtemos rótulos de outros irmãos. O presbiteriano batiza crianças, o presbiteriano não compreende muito essas questões, mas nós estivemos conversando, vimos algumas questões assim, todos os irmãos membros da igreja que passaram, pelo modo 1, já vimos tudo sobre o batismo, e sabem que primeiro, nós não batizamos crianças, nós batizamos os filhos dos crentes, crendo que o Senhor é o Deus dos pais, será o Deus da filha, no caso aqui, e o Deus das gerações, nós cumprimos aquilo que prometemos diante do Senhor. E quando o casal vem à frente, quando uma mãe vem aqui, quando um pai vem aqui, quando algum responsável traz o seu filho para realmente ser batizado diante do Senhor, ele está contraindo a aliança que Deus tem para conosco, a aliança na qual o Senhor promete ser o nosso Deus, e nós prometemos ser o seu povo, ser servo. E assim, a criança, mesmo que não entendendo, não tendo noção do que acontece nesse momento, ela é parte do povo, porque os seus pais se comprometem a ensinar, a educar, a fazer com que ela ande os caminhos do Senhor, até que ela tenha a consciência plena, e possa dizer, esse fato é o meu Deus. Mais do que isso, quando nós trazemos uma criança ao batismo, é o Senhor quem está tomando essa criança para si, está dizendo, é minha, me pertence, eu vou cuidar, eu vou livrá-la de todo mal, eu vou guardá-la, até que ela possa entender a revelação em Cristo, meu filho. Assim, então, irmãos, eu quero convidar vocês, que respondam essas perguntas que eu falei agora, diante dessa igreja, mas principalmente diante do nosso Senhor Jesus. Amém? Acordar a igreja, então, os irmãos presentes, estarem de vez nessa hora, nesse momento solene, na casa do Senhor, o Espírito do Abraão, para a água, para a santa ser Deus. Irmãos, Valdeci e Isis, é de livre e espontânea vontade de vocês apresentar essa criança ao Senhor do batismo? Sim. Quero que vocês respondam, então. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Salvador, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sobre o poder de Mons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Vocês creem em Ele, sim. Vocês creem mais no Espírito Santo? Creem em uma só igreja, que é universal, na comunhão dos santos e na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem em Jesus Cristo? Vocês prometem que se o Senhor conservar a vida da Esther até a idade da razão, vocês vão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como é ensinada na Bíblia, na Escritura do Senhor? Vocês prometem ensiná-la a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura? Vocês prometem orar por ela e por ela? E vocês prometem mais servir vocês mesmos de bons desejos, de piedade, de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina, na correção do Senhor? Vocês prometem assim? Vocês prometem ler a Bíblia com ela e trazê-la para a igreja com ansiedade, ensinando-a, desde essa terra idade que ela possui agora, a respeitar o culto divino e a participar dele também? Queridos irmãos, essas promessas que vocês fazem e a declaração de pé diante da igreja, elas então são o entendimento e a compreensão da aliança que o Senhor tem por nós. Vocês sendo fiéis nessas promessas, ensinando, orando, cativando realmente o coração, vocês estão cumprindo o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Deus que eu tenho no nome. Quando o Senhor diz, ensina a criança, anda com ela, escreve nos portais, até que ela passada possa ler, para que no futuro ela possa confessar esse Deus como seu Senhor. Sendo assim, nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor a vida da estéreo, pedindo que Deus realmente agradeça e cuide dela nesse momento. Os orarinhos. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti nessa hora, Pai, para trazer a Tua presença a pequena estéreo. Senhor, ela não tem a mínima noção do que acontece nessa hora. Mas, ó Deus, obrigado porque eu vou de si, porque aí eles compreendem o compromisso que eles fazem nessa hora com o Senhor. Obrigado, Deus, porque a estéreo nessa hora passa a ser oficialmente povo do Senhor, com os direitos da Tua Igreja. Ó Deus, com a bênção da Tua Igreja, com o cuidado do Senhor, com a Tua Graça sobre ela no percurso do tempo, Pai. Nós choramos, ó Deus, agradecidos porque esse casal entende que devem estar diante do Senhor nessa hora, confiando que a estéreo é Tua, ela pertence a Ti. E, ó Deus, eles vêm te devolver declarando, ó Pai, que confiam no Senhor para o crescimento para que ela Deus seja livrada de todo o mal, para que ela seja, Deus, protegida e como o povo do Senhor. Na idade, ó Deus, correta, no momento que o Senhor é tocado, ela venha confessar a Deus com o Seu Senhor e Salvador. A fé que os Seus pais demonstram agora, ela virá no futuro demonstrar a gente de Ti. Toma essa vida nas Tuas mãos, toma esse casal nas Tuas mãos. Assim, oramos em nome de Jesus. Esther, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, nós colocamos como ato de fé e rogamos que o Senhor esteja chancelando tudo aquilo que fazemos nessa hora. Pai, ela é Tua, te pertence, Senhor. Nós colocamos a Deus que em nome de Jesus o Senhor a fortaleça dia por dia. Que ela esteja treça, Deus, livrada de todo o mal. Que ela cresça ouvindo a Tua voz, Deus. Sendo a Deus através de Sua mãe, de Sua Pai, sendo da igreja com outros irmãozinhos, sendo a Deus pela liderança dessa igreja, que ela cresça ouvindo sobre Cristo Jesus. E tendo a Deus a Tua revelação sendo colocada no coração e na mente dela. E que ao Pai, na idade própria, ela venha declarar, Deus, a fé dos Teus pais é também a minha fé. O Jesus dos meus pais é o meu Jesus e a minha vida que Ele fez o Senhor. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor continua sendo bom e realizando os Teus atos no nosso meio. Protege essa família, livra-os do mundo do irmão. Coloca, Deus, a Tua guarda permanente sobre eles e que no nome de Jesus a cada dia eles venham ter a Tua companhia e o Teu cuidado sobre eles. Assim, nós nos abençoamos e Te agradecemos, ao Pai. Ó Deus, colocamos esse ato como se gera nas Tuas mãos e, ó Deus, Te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia é pura para o Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele diz que Deus nos abençoe e que a Esther tenha todo o incentivo, o ânimo, o carinho de toda a igreja sobre elas e como vocês. Deus abençoe a Tua. A Igreja do Senhor pode se sentar. No final deste momento de curso, nós vamos poder experimentar esses irmãos. Poderá